Então, sempre, 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 pra eu avaliar o impacto de uma intervenção, eu preciso saber qual desfecho eu tô querendo medir, tá? Então, se você é psicóloga e tá propondo um tipo de intervenção, o que você quer melhorar? Ah, eu quero melhorar a ansiedade. Então, você tem que ter, de uma certa maneira, uma âncora pra mensurar isso, idealmente, de uma forma não apenas subjetiva, mas uma forma mais pragmática, através, por exemplo, de um score, que consiga demonstrar pra você e pro paciente algum tipo de benefício. Ok, se o paciente chegar pra você e falar que já está sentindo melhor, isso é muito bom. Mas é legal quando a gente tem isso de uma forma um pouco mais objetiva, isso facilita. E a grande importância é, na hora que eu saio da literatura e trago isso pra prática clínica, não significa que aquilo que aconteceu dentro do artigo vai acontecer com o indivíduo, mas eu tenho um norte. Dentro daquele indivíduo, aquilo ali pode ser pior, né? Então, uma determinada dieta que, em média, faz o sujeito em um ano perder 4 quilos, 5 quilos, vai ter paciente que vai perder 15 e vai ter gente que vai ganhar 15. Mas, na média, teve uma perda de 4. E isso acontece com todo tipo de intervenção. A gente tem, de uma certa maneira, a média e as limitações dessa própria média. Um dado muito, muito, muito importante, na hora que vocês forem olhar na área própria de vocês, a respeito do quanto o impacto de uma conduta é importante na sua prática clínica, é, presta atenção, presta atenção nisso, porque isso é assim, é todo dia que eu vejo gente comendo gato por lebre. A diferença entre relativo e absoluto. Eu gosto muito de usar o exemplo da herança, que é o seguinte, se eu pudesse chegar pra alguém e falar, olha, você tem duas heranças, uma delas, você vai ganhar 100% dela. A outra, você vai ganhar 1% dela. Qual delas você quer? Intuitivamente, talvez a pessoa responda no afã o 100%. Mas o que importa não é o relativo, o que importa é o absoluto. 100% de mil é mil. Agora, 1% de 1 bilhão, sei lá, faz a conta aí, vai ser 100, 10 milhões. Percebe que o relativo, ele é uma medida perigosa? E por que eu tô falando isso? Porque quase que como regra, a literatura médica e também das outras áreas da saúde entrega esses valores sobre o valor relativo. Tal droga reduziu a mortalidade cardiovascular em 30%. Tá, mas 30% em relação ao quê? Olha a âncora aí. Porque uma coisa eu reduzi de 10 pra 7, eu reduzi 30%. Outra, eu reduzi de 50 pra 35, eu reduzi também 30%. Outra, eu reduzi de 1 pra 0,7. Perceba que em todas elas, eu reduzi 30% em relação ao valor basal. Mas a redução de algo que já é muito pequeno, o resultado também, o impacto da conduta também é muito pequeno.